Tô voltando. Voltei agora. Vou te ajudar aí. Você foi estrupado. Tô vendo aqui. Tô vendo aí. 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 Olha isso, velho. Os bichos pegou aqui. Carai, velho. Tem mais não, mano. Ahn? Não. E pior que eu tava... Eu pude salvar e eu fiz ele morrer. Fora, diabo. Um já morreu. Tem um vivo só. Tá morto, né? Nossa, ele tá de besta ainda, velho. Nossa, aqui é zumbi demais esse, é louco, velho. Aqui tem que ser miniguner, né? Ai, eu vou zumbi. Olha o grandão espancando o cara. Já era, mano. Também vinha zumbi. Cara... Mano do céu, você é louco, velho. Eu tinha que ter primeiro umas 10 granadas, velho. Você é louco. Deixa eu pegar um prédio aqui rapidão. Ah, não dá. Queria... Ahn... Ahn... Nada pronto, logo. Queria arrumar minhas armas, assim, mudar de arma, que eu... Você já começa na parada, você é louco. A bagaceira. A bagaceira, eu acho que você me olha aí. Agora aqui você vai, eu acho. Outro dia no fucking paradise. Fica atrás da nossa porta. Ok. O cara que tá com mais guia é bom no tiro, tem só pistola que ela atira Ah, mas também tem só pistola aqui, oh A atividade forte aqui Os refugiados, todos indo para o Jirinzor Eu nunca tive uma chance A atividade forte aqui Só no facão Porra meu Estou de cara aqui né Ah Não, não, não me desculpe R1 Você é louco? Olha a granagem que é massa velho É mais efetivo que as armas? Peguei Rambão O que é isso? 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 Instalei aqui, né? Instalando, hein? Ele é munição, velho! É pesado! Eu tô com o Rambon aqui também Deixa eu configurar aqui Barret! Snipe! É isso aí, Richard! Nossa, Jack, olha isso! Bom que agora tem essa parada aí, ó As turbinas vão actuar como um grande blender gigante! O que aconteceu? Estou nisso! O que aconteceu? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Boa! Não, não, não! Não, não! O que? O que é isso? O que é isso? Que tem? Nossa, que tanto! O que é isso? 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 O que é isso eu tenho? Por aqui! tá louco, mano, isso aqui O que é isso? Beleza. Ok, 5 km para a base. Vamos! Quando entramos, eu vi uma rua no outro lado da planta de poder. Vehicles. Ele está certo. Nós podemos encontrar uma corrida. Não, eu vou pegar essa aqui. Vou pegar os fuzis. Vou pegar essa material. Cadê a granadinha? Não peguei a granada. Vou pegar a 12. Racha a cabeça dessa. Tem que interagir aqui. Aí mesmo. Parece que esse edifício vai nos levar. Tem que interagir aqui. Oh! O que é que é? O que é que é que é? Eu sei que é mais certo. Aqui estamos. Vamos lá! Estamos indo! É isso aí! Mãe, deve ser tudo dentro do universo aí. É o que? Morre. Morre. Tem um bicho mais aqui, mano. Onde está a janela da janela? O balcone, lá. Descubra-se! 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 Oh, gosh. Vamos lá! Descubra-se! 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 Tem, mas... Descubra-se! 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 Ah? É! Estou ligado! Posso alguém... Estou em mal forma! Precisa de manhã! Todos têm uma porta! Descubra-se! 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 Nós temos Zeke! Descubra-se! Descubra-se! Eu acho que temos mais! Descubra-se! Hã? Mas saco dessa relé! Ah é? Eu vi ai! Ei, será que não é essa? Eles têm 20 mais! Você é louco! Nem eu! Nem eu! Nem eu! Está me curando aqui! Me larga! Obrigado! Obrigado! Eu vou pegar uma barra! Eu vou pegar uma barra! Eu vou pegar um barra! Tem um barra em frente! Deve ter que ser assim! Que louco! assim o 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